Olá coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai, faremos o possível para sermos bons amigos. Olá coleguinha, como vai? Olá meus amores, como é que vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus, tia, fica muito feliz por vocês estarem bem. Eu também estou bem, já estou preparada para começar mais uma aulinha. Mas antes, vamos agradecer a Papai do Céu? Vamos juntar as nossas mãozinhas e fazer a nossa oração? Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida, por papai, por mamãe, por minhas tias, pelos meus coleguinhas, pela minha escola, por minha família e por todas as pessoas do nosso mundo. Amém! Muito bem, amores, agradecemos ao nosso Deus. Agora, vamos descobrir como é que está o nosso tempo? Mas antes, vamos cantar a música do tempo? É assim, ó. A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Agora, o guarda-chuva, agora o guarda-chuva, o guarda-chuva abre, quando está chovendo, o guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Então, me diz, eu vou precisar fechar a janelinha porque está chovendo ou eu vou deixar a janelinha aberta porque o solzinho está aparecendo? Me diz aí, o nosso tempo hoje está chuvoso, está assim chovendo, vou precisar fechar a minha janelinha porque está chovendo? Ou será que o meu tempo hoje, né, o nosso dia hoje está ensolarado? O nosso solzinho está aí aparecendo? Vou deixar a minha janelinha aberta porque está um dia lindo de sol. Ou será que o nosso dia hoje está nublado? O nosso solzinho está se escondendo atrás das nuvens? Será que está assim? Então, me diz aí você, como é que está o nosso tempo hoje? Hum, já descobriram? Agora que vocês descobriram como está o nosso dia lindo, com certeza. Vamos lá para o nosso calendário? Vamos descobrir qual a data de hoje e o dia em que estamos? Vamos? E eu trouxe um coleguinha, ele faz parte da Patrulha Canina. Então, prestem atenção e vejam lá a data de hoje e o dia também. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 27 do mês de maio do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim, 27 do 5 de 2021. Uma boa aula! Beijinhos! Hoje é dia 27 do mês de maio do ano de 2021, não é mesmo? Agora que vocês já estão sabendo aí de tudo, como está o nosso tempo, que dia é hoje, qual a data de hoje. Vamos cantar uma música? Vamos agitar esse corpinho aí, levantar de onde você está, cantar um pouquinho? Vamos? Vamos ver primeiro qual foi a imagem que a nossa caixinha trouxe, tá bom? Deixa eu ver... Hum... Ela trouxe a imagem da aranha. Vamos cantar a música da dona aranha? Vamos! É assim, ó... A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Veja um sol A dona aranha era o quê? Teimosa E o que mais? Desobediente Nós podemos ser teimosos e desobedientes? Não, nós temos que ser obedientes Papai do céu, não gosta de criança desobediente Nós temos que obedecer, tá bom? Eu quero aí todo mundo obedecendo a mamãe, o papai, os mais velhos, certo? Temos que obedecer Você viu que a dona aranha sempre caía? A chuvinha sempre derrubava ela? Porque ela era muito teimosa e desobediente Então não sejam assim, tá bom? Sejam obedientes, tá bom, meus amores? Agora vamos estudar? Vamos ver o que foi que a tia Mirena preparou para a aulinha de hoje? Vamos? Vamos começar então a nossa aulinha E hoje, ó, a tia trouxe aqui o nosso alfabeto O nosso alfabeto tem 26 letrinhas, não é? E nós precisamos dessas letrinhas para tudo, não é mesmo? Para escrever qualquer nome que seja Nós precisamos das letrinhas E essas letrinhas que a Mirena tem aqui, ó Nós temos aqui as consoantes E temos aqui as vogais, não é mesmo? Essas aqui são no formato bastão maiúscula Com essas letrinhas aqui Eu posso escrever nomes próprios Nomes comuns Eu posso escrever todos os nomes que vocês pensarem Com essas letrinhas aqui, certo? Nós precisamos das letras Elas são muito importantes para a gente, não é mesmo? O nosso nome, por exemplo Precisa das letrinhas, não é? Daqui a pouco a tia Mirena vai falar um pouquinho sobre isso Certo? Agora eu quero que vocês repitam aí juntinho comigo O nome das nossas letrinhas do nosso alfabeto Vamos lá? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B São 26 letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto Olha só O nome de vocês Para fazer o nome de vocês Vocês precisam conhecer as letrinhas, não é mesmo? Vocês precisam das letrinhas para fazer o nome de vocês Eu trouxe aqui o meu nome como exemplo Olha só O meu nome tem as seguintes letrinhas M I I L E E N A Milena O meu nome precisou de algumas letrinhas aqui do nosso alfabeto Mas eu utilizei as letrinhas daqui, não é mesmo? Então as letrinhas do alfabeto elas são muito importantes Com elas nós podemos escrever todos os nomes O seu nome aí, como é o seu nome? Hum? Muito bem Então para fazer o seu nome Você precisa das letrinhas do nosso alfabeto, não é? Então pede depois aí para o papai ou a mamãe escrever o nome de vocês Para vocês verem aí com qual letrinha inicia O nome de tia Milena, ó Inicia com essa letrinha aqui, ó Com a letrinha M M do nome Milena Então vocês peçam aí para o papai ou a mamãe escrever o nome de vocês Para vocês verem quais letrinhas do alfabeto Olha que legal Fazem parte do seu nome O meu faz a letrinha M A vogal I A letrinha L A vogal E A letrinha N E a vogal A Todas essas letrinhas que são seis Fazem parte do meu nome Então vejam aí direitinho Qual é aí que faz parte do nome de vocês Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês O nome de alguns personagens aqui Que eu tenho certeza que vocês aí, criançada Gostam muito de assistir Conhecem algum desses personagens E eu vou mostrar para vocês o nome deles Porque o nome deles estão escritos com a letrinha do nosso alfabeto Afinal, todos os nomes precisam das nossas letrinhas Para serem escritos, não é? Então vamos ver lá quais são esses personagens que Tia Milena trouxe aqui para vocês Vejam só, eu trouxe aqui esses personagens Olha só Alguém conhece algum desses personagens aqui? Alguém conhece? Sim Então vamos dizer o nome deles? Cada um tem um nome, não é mesmo? Tudo na vida tem nome Então vamos saber Vamos ver agora direitinho qual é o nome de cada um deles Aqui eu tenho Dora Luna Elza E Nemo Todos eles são personagens, não é? Fazem desenhos, filmes Não é mesmo? Vocês já viram eles em algum desenho ou algum filme? Que legal! Agora eu vou mostrar para vocês o nome de cada um deles Tá bom? Mas antes eu vou falar a letrinha Que começa o nome deles E essas letrinhas aí Fazem parte do nosso alfabeto, certo? Todos os nomes deles aqui As letrinhas estão lá no nosso alfabeto Vamos começar por Dora O nome Dora Começa com essa letrinha Com a consoante D Vejam só aí o nome Dora Começando com a consoante D Estão vendo? Muito bem Agora vamos para o nome Luna Olha só O nome Luna Começa com essa consoante A consoante L Certo? Essa aqui é a letrinha L, não é? E ela começa o nome Luna Vejam só aí no nosso quadro O nome Luna Temos lá também, não é? A Elsa E o seu nome Começa com a vogal E É do nome Elsa Vejam só o nome Elsa aí E por último Nós temos ali o Nemo Um peixinho O seu nome é Nemo Olha só a letrinha N Isso E vejam só o nome Nemo aí Está começando com essa letrinha, não é? Então Se vocês prestaram atenção Todos os nomes aí Estão com as letrinhas do nosso alfabeto Certo? Tem uns que tem quatro letrinhas Outros tem cinco E assim por diante E o seu nome? Quantas letrinhas o seu nome tem? Quantas letrinhas aí? Alguém sabe? Escreveram lá? Pediram a ajuda do papai Para escrever o seu nome? Para você ver Quais as letrinhas do alfabeto Que fazem parte do seu nome? Se não fizeram Façam, tá bom? Então nós temos aí O exemplo deles, não é? Que os seus nomes São feitos com as nossas letrinhas Do nosso alfabeto Agora que vocês já viram aí O alfabeto Os nomes de alguns personagens, não é? Sabemos aí que Para escrever todos os nomes Precisamos das letrinhas Do nosso alfabeto Porque todos os nomes Que a gente vê Todo o nome das pessoas Precisam das nossas letrinhas Não é mesmo? Agora a tia Milena Vai mostrar aqui para vocês Uma vogalzinha Que eu tenho certeza Que vocês já conhecem Essa vogal Faz parte da nossa Vogais Isso mesmo Então prestem atenção aí Que a tia Milena Vai mostrar Agorinha para vocês Vejam só Vejam só Aqui eu tenho Uma vogal Qual o nome Dessa vogal Aqui? Hum? Quem está Lembrado O nome dela? Muito bem Essa aqui É a vogal U Só que essa É o Cossiva Minúscula Lá no nosso Alfabeto Tia Milena Mostrou as letrinhas Bastão Não foi? Mas essa aqui É a letrinha Cossiva Minúscula A vogal U Vocês sabem aí O nome de algum Objeto Animal Alguma coisa Que comece Com a vogal U Sabemos Que a vogal Cossiva Minúscula Ela só pode escrever Nomes Comuns Nomes de animais De objetos De brinquedos De frutas Certo? Com a vogal Cossiva Minúscula Eu posso escrever Esses nomes Então Eu trouxe aqui Alguns exemplos Para vocês Tenho aqui A imagem De um U U U U U U Vou colocar Aqui O ursinho Ó E vou mostrar Para vocês A escrita Do nome U Para vocês Verem direitinho Aí Que o nome Dele Começa Com a vogal U Olha só U U U U Vocês Estão Vendo Aqui Que a Primeira Letrinha Ó Do nome U É a vogal U Isso mesmo Então U U Do nome U U Eu trouxe Aqui Também Uma Frutinha Que frutinha É essa Qual É o nome U U U Muito Bem Vou colocar Aqui A uvinha Ó E vou Escrever Também O seu Nome Para vocês Verem Que o nome Uva Também Começa Com a vogal U Ó Vejam Só Aqui Eu tenho O nome U U E a Primeira Letrinha Do nome U É a Vogal U Olha a Vogal U Aqui Vou Circular Para vocês Verem Melhor Vendo U Do nome U U U Tenho Aqui Também Outra Coisa Ó Um Dedo Só que Esse Dedo Tem Unha Né Nós Temos Os Nossos Dedinhos E Junto Nós Temos As Nossas Unhas Então Eu Quero Que Vocês Prestem Atenção Aqui Ó Na Unha Vou Colocar Aqui Ó Porque Tia Também Trouxe A Imagem De Uma Unha Porque O Seu Nome Também Começa Com A Vagal U Vamos Ver Ó U Vejam Só Tia Escreveu Aqui O Nome Unha Porque A Primeira Letrinha Do Nome É A Vagal U Então U De Unha Muito Muito Bem Aqui Eu Tenho Ó A Figura De Um Urubu Por que Eu Tenho A Figura De Um Urubu Porque O Seu Nome Também Começa Com A Vogal U Vamos Ver Vamos Lá Ó Urubu O Nome Dele Existe Várias Vogais Não é Mesmo Mas Eu Quero Saber A Primeira Letrinha A Primeira Letrinha Do Nome Urubu É A Vogal U Muito Bem Meus Amores Então Vamos Lá Eu Tenho Aqui A Vogal U Cursiva Minúscula E Tenho A Imagem De Um Urso Uva Urubu E Únia Porque Todos Esses Nomes Eu Posso Escrever Com Essa Vogal Certo Também Existe Vários Nomes Outros Nomes E Outras Coisas Que Eu Posso Escrever Com Essa Letrinha Aqui Lembrando Que Nomes Comuns Certo Aqui Eu Só Trouxe Alguns Para Dar Exemplo Para Vocês Entenderem Melhor Agora Eu Quero Que Você Chame Quem Está Com Você Quem Está O Responsável Olá Tudo Bem Encerra Aqui Mais Uma Aulinha Onde Hoje Revisamos Revisamos O Nosso Alfabeto Os Nomes A Importância Do Nosso Alfabeto Das Nossas Letrinhas E Também A Vogal U Cussiva Minúscula Tá Bom A Atividade Do dia A professora Vai Estar Passando Para Vocês Orientando Direitinho Qual Atividade Como É Que Os Pequenos Irão Respondê-las Tá Bom Então Vão Lá Ajuda Os Pequenos Nessa Tarefinha Para Que Eles Cumpram Atividade Certo Um Beijão Um Forte Abraço Fiquem Com Deus Tchau E Aguardo Você Na Nossa Próxima Aula Fiquem Com Deus Tchau Tchau